Oi gente, esta é a parte 2 do vídeo Você Pergunta, Bi Responde. Nesse lugar aqui a gente teria a música que Bi fez pra mim. Por um erro de gravação eu perdi toda essa parte da música, mas eu prometo pra vocês que eu vou gravar um vídeo só ele cantando essa música que vai valer a pena. Então divirtam-se e aproveitem essa segunda parte. Beijinhos! Luciana Alcântara, que você é um super marido, todo mundo sabe, mas conta pra gente, qual sua profissão e hobby? Oxe, a profissão são tantas profissões. Já fui gerente, já fui funcionário do Brasil, não cheguei até a gerência. Não, ela quer saber, é atual. Pois então, sempre atuei lá na administração, administração financeira, já atuei também como marketing, fotografia. E hoje, hoje nós somos pequenos empresários. Nós temos alguns empreendimentos na Divitai, né, na internet, mais a Love in Home e a Love in Tintas. E um futuro muito breve, a Love in Quilão. Vou vender os serviços de Quilão. Ah, Love in Quilão. Vou Love in Bi. Love in Bi, eu não fico nem gay. Não sei se é a Love in Quilão. Tá, esse é o hobby. Hobby, bom, meu hobby, eu deixei, eu deixei, porque eu machuquei o joelho, eu sempre gostei muito de jogar futebol. Sempre foi o meu principal. Mas atualmente meu hobby é vassoura, né, Bic? É. Sou bom na vassoura, viu? Se eu não tivesse uma vassoura na mão, eu já tava com 130 quilos. Gente, no dia que ele não varre essa casa... Fico louco. Fica. É o mesmo exercício. Eu varro a casa, varro o quintal, varro o tubo. Não é não, Bic? É. Sou um varredor, juramentado, inveterado e praticante. Outra pergunta, já tá respondida, querida? Não. Então meu hobby atualmente, eu gosto de andar, tá? O hobby, hoje o hobby, meu hobby, que também é um esporte, eu gosto muito de andar, caminhar na praia, principalmente no verão, no inverno eu caminho mais pelo condomínio. Margarete Garcia, de onde sai todo esse carinho e dedicação? Fundo da minha alma. Não, mas é... A gente faz, não faz porque quer, a gente faz porque gosta. É? É isso aí. Não sai da... Sei lá, a educação que a gente tem, traz de casa, meus pais, meus irmãos mais velhos, né? Que eu sou caçula, a própria convivência com a... Tá, vou te interromper, senão vai demorar muito, porque tem muita pergunta. Pois é, então tá vendo como ela é? Lívia Pitta, o que você mais admira na nossa Super Margarete? Ô Lívia, obrigada pelo Super. O que eu mais admiro? São tantas coisas que eu admiro na Margarete. Vai pensar uma hora pra achar alguma coisa. Eu acho que é a determinação, determinação, autoestima e confiança. São três qualidades que chegou aqui e parou. Marbaridade. Cláudia de Paula falou, Maria Moraes, ela respondeu por tu. Eu acho aquilo, se dar de um coroa filé. Manda um beijinho aí pra Paula, que ela é tua fã. Cláudia de Paula? É, pra Cláudia de Paula. Essa é uma expressão do bom gosto. É a Cláudia, a Cláudia? É a Cláudia. É a Cláudia. A Cláudia sabe o que fala. A Cláudia tem um gosto apuradíssimo. Ela é fãzota de Aquiles. Tatiana e Santos, como é para você fazer os afazeres domésticos? Eu encaro com um exercício. Hoje é um exercício que eu faço. É um bom, aliás, um bom exercício. Com meus exames, né, um tom dos filé. Vanusa Correia. Correia. A vida ao lado de Margarete é muito mais movimentada e divertida, né? Com certeza, não tem a menor dúvida. Eu falo sempre pra ele assim, ó. Eu falo assim, ó, Bi, quando eu morrer, se eu morrer antes dele, tu vai ficar morrendo de saudade de minhas invenções. Vou descansar pelo menos um ano. As feridas das minhas costas vão sarar tudo. Vou cicatrizar. Romênia Rita Lagares. Bi, meu carro tá uma merda. Anda engasgando às vezes. Parece que vai afogar. Afi, preciso de um homem para levar ele na oficina. Porque é aqui onde moro. Eles acham que nós mulheres somos tolas e não somos respeitadas. O que você acha que pode ser, coitado do Bi? Bi na clânica. Você não precisa de um homem, filha. Não precisa. Você precisa botar combustível no... O carro de combustível não anda, minha filha. Bota combustível nesse carro, menina. Quem não quer a... Romênia. Romênia. Tem um buraquinho fora do carro, uma tampinha. Você abre lá e bota combustível. O carro anda. Lilian Barroso. Como é a rotina de ser companheiro de uma mulher tão criativa? Você também fica motivado? Ou você fica desejando que a criatividade dela tenha fim um dia e a possibilidade de uma vida sem graça aconteça só quando eu morrer? Não, eu adoro a criatividade dela. Inclusive, eu incentivo. Ela falou aqui, eles vão fazer isso na hora. Se estiver no meio do futebol e eu chamo ele e ele está desesperado. Vamos mudar essa peça daqui. Na hora. Vai mudar mesmo. Eu adoro mudança. Não é bom, Bic? É. Não reclamo de nada. Não é bom, Bic? É. Eu falo aqui, eles... Mentira. Aquiles, vamos mudar isso ali amanhã. Ele tem uma mania de dizer que tudo é amanhã. Não. Ah, não. E tem horas... Não, tem horas que ela... Não. Na realidade, Margarete, às vezes, tem horas impróprias. Para mim. Sempre. Para ela, não. Para ela, quatro horas da manhã, está tudo ok. Não, mas, de uma forma geral, eu prefiro que ela seja assim do que se eu fosse, por exemplo, eu vou casar com uma moça morta. Eu quero que seja assim mesmo. A gente vai... De vez em quando, a gente tem uns rusga... Uns rancarrabos, né, Bic? Ela sempre ganha... A gente briga muito. Briga, sim, de discutir na hora. Não de ficar brigado. Tudo por coisinha. A gente tem cada discussão américa por besteira. Porque aqueles é chato. É. Eu sou chato. Eu sou... Eu... Eu... Esse coitado que vos fala, esse pobre homem, que precisa de uma carta de alforria. Eu sou chato. Banda, outra. Ned Riss... E para de olhar para cá. É aqui que olha. Ned Riss... Eu não sei como é que pronuncia o nome dela. Richard? Richard. Richard. Se for itarar, é Richard. Tem alguma coisa que te deixa nervoso? Algo que te tira do sério mesmo? Posso responder isso por aqui? Deixa eu responder isso por aqui. Eles têm. O time dele perder. O condomínio inteiro ouve os palavrões dele e eu fico possessa por aquele cicatão nervoso e tão vermelho e tão irritado. Só porque o Palmeiras tá perdendo. Eu respondi. Transitamente me irrita. Já fiquei bem mais irritado. A Margarete já foi me doutrinando. Qual é outra coisa que me irrita? Mal atendimento também. Quer seja a repercussão pública, privada. Mal atendimento é uma coisa que também me irrita demais. E a Margarete nem de quando. Deixa eu cuidar meu nariz aqui que eu tô... Depois corta. Fala aí, meu filho. Deixa eu aproveitar que ela saiu aí. Ela me irrita. Nossa, vocês não sabem o quanto que eu sofro. Eu nem vou olhar pra câmera. É que eu posso até chorar. Margarete me maltrata, gente. Vocês não sabem. Então, que eu tava te falando... Ela tá voltando aí. Vamos lá, mais uma pergunta. Não contem pra ela isso, pelo amor de Deus. Sonia Leão. Como está o seu ego com tantas meninas te admirando insuportável? Não, a questão não é... Não tem como inflar o ego. Eu já sou... Eu sou... O Bito é alto e tu fica assim... Eu sou tudo isso que vocês acham. Tudo isso que vocês pensam. Eu sou. Então, não tem porquê. Não é que não é falsa... Não é falsa modéstia. Não é. Peraí. Não é, Bito? Ele tá fazendo pouco. Aí ele tá. Não é falsa modéstia. Eu sou um cara super legal. É, às vezes. Simpático. Charmoso. Pronto, acabou. Acabou, acabou. Osana Mota. Osana Mota. Onde aprendeu a dançar tão bem? Ah, ele já respondeu. Ele já respondeu, né, Osana? Numa pergunta. Onde aprendeu? A dançar do jeito que você fez. Osana, que eu falei anos e anos e anos e anos de treinamento. Marisilda Neto. É... Marisilda Neto. Nieto. A Isilda, ela só respondeu uma coisa de Cláudia. Marisilda Nieto. Como você pode amar a Margarida? A gente conta logo, Marisilda. Não dá corda pra quem não, né? Isso aqui é minha paixão, gente. Tá piscando o olho após. Aquilo Zé... Como não amar essa figura aqui? Não é verdade? Como não amar a Margarida? Ele faz isso às vezes comigo e vem e me beija e não sei o que. Eu digo, aquele... Para de falsidade. Deixa ela cortar a minha mesada, ela vai ver o amor da Divorce. Lucimara Reis. Eu tenho a impressão de que ele é muito inteligente. Qual é a sua formação? Olha, na realidade... Eu vou falar que eu sou formado. Formado em fazer faculdade. Eu sou formado em fazer faculdade. Eu tenho oito anos de estudo superior, mas não me formei em nada. E sete cursos, diga-se de passagem. O mais que eu fiz foi administração rural três anos, um ano de matemática, um ano de engenharia, dois anos de administração em marketing, mas não me formei como diz aqui. Mas também não sinto falta, não. E ela completou. E se você sempre faz serviço doméstico numa boa, sem machismo, faz. Faço numa boa porque eu encaro com um exercício. É um exercício que eu faço. E muito bom, Lucimara. Chato. Uma neurose de limpeza ele tem. Osana. Uma das bagunças. Osana. Como é ser marido dessa mulher sensacional? Um, Osana. Beijo. Você ajuda ela a catar lixo dos outros para ela fazer o lixo virar luxo? Ajuda a outra. Como é ser marido dessa mulher sensacional? Simples de responder. Sendo uma pessoa extremamente sensacional, Lucimara. E nós, gente. Você ajuda a... Se você me ajuda a catar lixo. Olha. De vez em quando ela... Olha, é um lixo ali, eu passo o reto. Não é sempre não. Que tem que ver. Se for depender dela, ela vai pegar muita... Não se mexe muito não, porque senão a máquina fica faltando. Se for depender dela, ela vai pegar muita porcaria. Aí de vez em quando eu dou umas cortadas. No início eu não gostava muito não, mas... Às vezes tem até coisas bem úteis no lixo. É só saber a hora de pegar, né? Por que essa máquina fica querendo focar, tá vendo? Porque eu sou tão lindo que ela... Fica quieto, amor. Qual o segredo para o marido ajudar nas tarefas domésticas? Já que o meu não faz nenhum cafezinho, imagina pegar uma vassoura. Me conta, vai. Ele já falou, né? Isso é... Ele encara como exercício. Então ele faz isso. Maria Eliane Nery. E também não é só os privilegiados, porque nós trabalhamos em casa, né? Tem esse detalhe também, né? Às vezes teu marido passa aí no emprego, na empresa dele, com tanto estresse, chegar em casa pegar uma vassoura, realmente é complicado, né? Mas não quer dizer que não possa fazer. Se ele entender como exercício, é legal. Maria Eliane Nery, você ainda tem algum irmão solteiro? Não, não. Eu tenho dois irmãos e duas irmãs. E eu sou caçulinha. Eu sou o mais novinho. Ele adora falar assim, prender na viva. Jussara. Vocês conseguem falar com a linda presa? Eu consigo. Jussara, o que você mudaria na sua vida? Poxa, é uma pergunta reflexiva, né? Algumas coisas. Tipo? A cor dos olhos, podia ser azul, aí seria... Na sua vida, não é no seu físico, Quilão. Imaginou, Quilão, com o olho azul. Aqui, Lins, a pergunta é o que você mudaria na sua vida. O que eu mudaria na minha vida? Poxa, eu queria ter 20 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Não tem jeito? Não. Então, não dá pra mudar muita coisa, não. Filomena. Bi, se tivesse um gênio da Lâmplica, te oferecesse três desejos, o que você pediria? Três desejos? Eu vou... Eu sempre recomendo, eu sempre, quando alguém faz aniversário, ou tem um... Vou cumprimentar alguém. São três coisas que eu pediria. Saúde, paz e grana pra gastar. Quem é coisa que eu ia ver? Se eu tenho saúde, paz e grana pra gastar, vai lá, amor de Deus. Não é não, Bic? É. Lucimara, Isilda respondeu aqui pra Lucimara, que você realmente, que é inteligente, não tem dúvida, porque basta ler os textos que você escreve. Inclusive, viu o... Isilda. 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 Estão faltando gênios do mundo. Somos tão poucos. Suzete, ela comentou aqui, tem de vista a pergunta da Maria Liani, ela vai reformular e pergunta se você tem dois irmãos solteiros. Não, eu não tenho nenhum, imagine dois. Neide, Sursi e Nogueira. Bi, um defeito, porque qualidades sabemos muitas. O meu maior defeito é ser modesto, eu acho. Sou muito modesto. Rita falou... Peraí, tem um defeito, não é, Bi? São tantos defeitos. Ele tem vários defeitos, gente, vários, mas ele é muito chato, vocês não têm noção. Aquiles é muito chato. Às vezes eu me acho chato. Aquiles implica com as coisas tão sem noção, por exemplo, eu quero fazer aqui uma festa, eu só posso fazer no verão, no inverno não pode, porque vai ficar caro. Claro, se chover, o povo entupado, a dele casa, suja tudo no chão. Não é você que limpa? Rita falou que ela sabe tudo o que ela sabe, basta. que ele me cuida, que isso é importante. Beijo, Rita. Ju Ramalho, Bi, o que mais te irrita na diva, Margarete? Não, corta, corta tudo. Pera lá, o que me irrita em você? Eu te falei, você tinha ido atrás. Quando eu fecho a cara, quando eu peço uma coisa pra ele fazer e ele não faz, eu fecho a cara e ele fica irritadíssimo. Não, qualquer coisa que vá contra o que ela tem nessa cacholinha dela aqui, faz biquinho, fica nervosinha, fica batendo as perninhas no chão. Ele fica irritadíssimo. Isso me irrita mesmo, me irrita mesmo. É não a coisa de falar, Aquiles, pega isso aí pra mim, ó, já pego. Aí levanta e vai pegar e fica irritada. Isso me irrita. É a irritação dela comigo me irrita. Entendeu? A irritação dela comigo me irrita. A ponte de eu ficar irritada com ela, não com ela, com a situação. Ângela. Ângela Zedebes, nunca sei pronunciar teu nome, viu, Ângela? Zid bis, zid, 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 zid. Bi, a vida de vocês sempre foi assim, cheia de atividades, com a Margarete sempre inventando e colocando você para lixar, lixar, lixar. Não, desde que nós mudamos pra cá, começou, teve uma... intensificou as atividades. Quando a gente morava no apartamento, era mais serviço dos credidos, que a gente, de escritório mesmo, no apartamento não tinha muito o que ela fazer. Agora, desde que nós mudamos pra cá, ela começou a botar as manguinhas de fora. As manguinhas, os pés, os braços, as mãos. E tome chicotada nas minhas costas até eu prender isso. E Ângela falou assim, olha, Margarete, estava me lembrando esses dias do aniversário que tu fez pra Bi, com a decoração do Palmeiras, se você ajudou muito na decoração. Nada. Claro que ajudei. Ajudou o quê? Pegar as mesas e botar o lado lá de fora. Não ajudou nada. Maria de Fátima Paradelas. Amigo Bi, você não tem trabalhado muito na cozinha com novas receitas? Receitas do Quilão. Chegou até a fazer um pouquinho de sucesso, mas eu não tenho paciência. Sinceramente, eu não tinha paciência pra... No começo foi até legal, mas depois eu fiquei com paciência. Toda comida que fazia, tem que tirar foto, e eu, olha, sinceramente, eu não tenho criatividade na cozinha. Eu sei fazer algumas coisas, mas eu não tenho, pois é a criatividade que essa menina tem que abrir a geladeira ver três, quatro coisas lá de resto, de outras refeições, e monta um prato maravilhoso. Eu não faço isso nunca. Não tenho essa... Infelizmente, eu não tenho essa criatividade que ela tem, não. Maria Cristina. Bi, existe alguma coisa que você não goste que nossa diva Margarete faça? Tem algumas criaturas que tem. Por exemplo, ela nunca arruma a toalha no banheiro certinho. Nunca bota a escova de dentro no lugar. A janelinha do banheiro. A janelinha do banheiro, ela insiste em deixar sempre fechada, que eu quero deixar pra entrar no banheiro. Que mais? Pera lá, tem mais. A bagunça que ela faz, né? Bom, isso é a bagunça que ela faz na cozinha e compensa com a comida boa que ela faz, né? Mas, no geral, é isso. Eu já também disse que é uma outra coisa que irrita, né? Que ela pede uma coisa, não faz na hora, não pode... Ou... Sei lá. É isso aí. Lia Campos. Você disse que já morou em um monte de lugares. Por que você se mudava tanto? Eu fui... Como diz, eu trabalhei 16 anos no Brasil, resolvi fazer carreira. Foi aonde que eu... Não, não vai acontecer. Não, não está todos os lugares, não. Fala só por que você se mudava tanto. Então, teve mais ou menos, só no Banco do Brasil, acho que eu morei em umas 10 cidades fazendo carreira. Mas, é isso. E depois... Mas não foi tanto no início. O meu pai, nós somos de Araras, foi pra Ribeirão Preto, trabalho, Araraquara, voltou pra Araras, apucarana. Parou por aí. Depois, estudando, fui em algumas cidades e com o Banco do Brasil, quando saí do banco, vim pra cá. Encerrou. Pronto. Senão, demora. Rosa e Arteira. Bi, o que te tira do sério no seu dia a dia? Já respondeu, né? Não. Dia a dia é trânsito e futebol, que tira ele do sério. E eu fechando a cara. Pronto. São as três coisas. Carla Patrícia Moraes. Bi, você não tem um irmão, não sei o quê? Pronto. É. Não tem. Eu tenho um irmão pra te apresentar, mas eles são casados. É. Helena Silva também. Todo mundo querendo um irmão de Bi. Luciana Santos Peratoni Campos diz que não quer saber nada, que deseja muita felicidade pra gente e que você é... Ele diz pra Margarete que ela é muito sortuda por ter um homem como eu. Não. Diz pro Aquiles que ele é muito sortudo por ter uma mulher como você. Isso é o que ela tá lendo. Invertido. Aqui, ó. Não aparece. Aparece sim. Você editou. Miriam Patini. Você trabalha fora também ou só com a Margarete? Eu sou exclusivo de Margarete. É. Assinei carteira de sabão com exclusividade. Margarete Romariz Luiz. Meu love é tipo Bi, mas às vezes empaca. E só com muito carinho volta a ser o homem perfeito. Então, senhor Bi, tu também empaca de vez em quando? Empaca. Empaca sim. Empaca sim. Às vezes eu quero fazer as coisas e ele fica reclamando, reclamando, não sei o quê, pra quem inventar isso, pra quem não sei o quê. Às vezes eu quero pegar a coisa no lixo e ele passa direito e às vezes ele empaca assim. O homem tem que fazer a soltada da mulher todo dia, toda hora. No Comments. Viviane Garcia da Costa. Bi, é difícil ser casado com a maluquinha da Margarete? Eu não sou casado com ela. É, casado sim. Não é casado em papel passado, mas é casado. nós temos a declaração de união do Estado. Depende do ângulo. Depende do ângulo que você... Que enrolada é essa? Responde, é difícil. Se fosse difícil, acho que a gente não estaria junto, não é? Se fosse difícil, e ele continua, é porque ele gosta da dificuldade, a verdade seja dita. Porque às vezes ele reclama de mim, eu falei, não está gostando, me larga, e ele continua. Aprevistado sou eu, viu? É, mas eu estou respondendo isso. Bi, Cris Padilha. Bi, quando você parar vídeo de aula do tipo dançando com o Bi, aprenda a dançar por Bi. Você me deu uma excelente ideia. Vai ser assim. Uma aula, pronto, porque a dança é igual. Oxente, você pensa que você é aquele passo extremamente complicado, você aprende da noite para o dia? Érica Gilmo, tenho que interromper ele, senão a gente não termina esse negócio hoje. Bi, agora que você também é uma celebridade da blogosfera, assim como a sua esposa Margarete, como está lidando com a fama? É simples, eu sempre fui famoso, querida. A fama não me afeta, ela simplesmente é um complemento da vida desse galã. Josélia Torres, a pergunta bem simples, foi demorado ganhar a confiança da diva? Em suas palavras, não conte o começo de tudo, porque a diva já falou por ela. Agora queremos saber com suas palavras e não vale perguntar a ela detalhes. Josélia, eu não vou deixar ele responder, porque isso está na programação de um novo vídeo que a gente vai gravar, tá? A minha versão e a versão dele de quando a gente se conhecer. Então vou pular, porque senão eu perdi a graça no outro, tá? Ivone Delgado, como é o dia a dia com Margarete? Sem perguntar para ela e sem escapatória, na real, na verdade mesmo. eu não vejo nada de extraordinário. ela me bate. Mas é agitado, não é agitado. Desde a hora que ela acorda, até a hora que ela vai dormir, pelo amor de Deus, ou mulher que inventa cada uma, que chega... Ai, ai. Deide Aparecida Silva perguntou uma pergunta que já saiu, o que é que você não gosta que eu faço sempre, ele já respondeu, que é a toalha, a escova e a janelinha do banheiro. Entre outras coisas, né, Vicente? Maria Cláudia Laje perguntou se você vai responder todas as perguntas. Com certeza. Está respondendo. Eliane Ferreira, se fosse hoje, casaria com essa diva novamente? Não. Você não casaria comigo? Sofrência com a Goga, tá, do? Sofrência não é comigo, não. Não, gente, se não casaria, eu me pergunto por que então que ainda está casado comigo? Eu já estou casado com ela. Você quer que eu casa de novo? Não. Não cometeria esse atentado contra Aquilão duas vezes. E teria uma vida completamente segura. A não ser que ela dobrasse a mesada que ela me dá. aí eu caso de novo. Simone Bonotto falou que você jamais faria mergulhante pra lá. Você já teve isso logo no início. Foi mudar de time. Mudar de time. Renata falou que não perde esse vídeo por nada. Alane Márcia Romão perguntou o que te faz sair do sério e aborrecer. Já foi respondido. Sandra Maria Mara de Souza perguntou por que você não continuou com o blog marido de blogueira que teve uma vida curtíssima. É mesmo, né? Por que que eu não continuei? Não sei. Pergunte pra você. Porque ele fica no fogo de fazer as coisas e depois... Mas sabe o que? É o seguinte, ó. Quando falava uma besteira 200, 300 pessoas liam aí eu postei dois artigos injuriados com a situação econômica com o quanto que a gente é roubado nesse país não teve repercussão nem de novo. Aí ele desanimou. Aí ele desanimou. então teria que fazer um blog só de palhaçada então, né? Que quando realmente a gente já testou vocês podem pegar pelo Facebook que vocês tem. Vocês colocam uma piada uma boa piada você vai ver quantas curtidas tem. Aí coloca um desabafo político e compara com vocês aí. Quando o assunto é mais sério parece que o povo não gosta de curtir muito não. Eu acho que no fundo deve estar até certo porque está todo um saco cheio porque mais uma coisa ainda dá para ficar lendo para ficar se desgostando. É isso aí. Então, gente respondendo todas as perguntas até o dia que eu salvei se teve alguma pergunta depois dessa me perdoe mas não tive como voltar lá para pegar. Espero que vocês tenham gostado. Aquiles é um palhacinho um chatinho. Espero que vocês tenham gostado. É um palhacinho. Não, eu não vou falar que ele é bonitão porque eu não acho. Oxente. Não acho. Não, já lhe falei. Eu não lhe acho bonitão. Um pedaço de mau caminho. Ele é alto. 1,88m de mau caminho. Ele é alto tem presença é um excelente marido mas bonitão eu não acho. Fim. Não acho. Pronto. Você quer me obrigar ali a achar bonito? Eu sou um digno representante dos homens belos italianos. Na sua ótica, Quilão. Na minha você não é bonitão. É duro ouvir isso, gente. Depois de todos esses anos. Eu falo sempre. Eu falo. Não vou dizer que eu acho ele bonito não porque eu não acho. E fim. Sou bonito sim. Pronto. Tá. Se a Sara tiver que ser aquela tá. Sou bonito sim. Tá. Assunto cerrado, Quilão. Nem me despedida. Eu vou me despedir e você se despede também. Gente. Pode ser primeiro. Muito obrigada. Vá, tá. Não, vai você. Muito obrigada então. Não, valeu. Chato. Muito obrigada então pela paciência de vocês. Obrigada por todo mundo que participou. Obrigada pelas perguntas. Se você gostou clica aí. Se você não gostou fecha a janelinha lá em cima e sai sem clicar assim porque é sem graça isso de clicar negativo. Porque se você assistiu até agora com certeza porque você gosta de alguma coisa ou de saber da vida da gente ou gosta de Quilão ou gosta de mim. Tá. Se você não gosta de nada disso e você tá assistindo tá fazendo o que aqui amor? Então só clique e se gostou porque eu detesto curtir da negativa. É. E se você gostou compartilhe nas suas redes sociais fale do canal. É. E se você não tá inscrito inscreva-se. Tá. Um beijinho pra vocês e agora Bim vai se despedir. É. Eu acho até desnecessário falar se você não gostou porque sinceramente quem não vai gostar de ouvir Quilão falar. Não é não, Bicky? É. Tô aqui apertando ela se ela disser não. Tá apertando a minha barriga. E outra coisa desculpe, desculpe. Não pela resposta não. Que às vezes eu olhei pra telinha aqui e não olhava pra vocês. Tá. Só isso que eu vou pedir desculpa porque as respostas foram lindas, maravilhosas. Manda beijinho, tchau. Manda quem pode e obedece que tem juízo. Um beijo no coração de todas vocês. Todas e todos ou todos ou todas. Um beijo no coração de vocês. Tchau, gente. Até a próxima. Ó, se quiserem mais é... o que é que fala? Escreve aí, ó. Quero mais... Quilão. Quero mais Quilão. Bi. Chagosão, bonitão. Tchau. Tchau.